Vocês sabiam que dá pra tomar banho dentro do aeroporto? Essa aqui é a sala da Bradesco. Eles te entregam um kit de banho, com um shampoozinho. Aqui, ó. Que é esse aqui? Óleo, loção hidratante, condicionador e sabonete líquido. Tem toalhas, e aí você consegue vir aqui, ó, tomar teu banho. Aí você consegue tomar um banho e ficar cheirosinho pro voo. E ainda tem Listerine. Tchau. Tchau. Tchau.